Mamãe de pijão de gai, mamãe de coia, Marlina, Marlina na minha vida Se eu não soubesse do jeito que eu tô gravando isso aqui Vou narrar, eu vou narrar Tem um tripé, a camerinha aqui e o espelho aqui pendurado com fita adesiva O áudio é o da câmera mesmo É que eu tô aqui em Curitiba, vou dar palestra amanhã E hoje é um dominguinho e eu resolvi gravar a maquiagem que eu vou usar hoje pra vocês, tá? Só pra nós ficar mais um tempinho juntas mesmo, só pra nós sim ficar aqui conversandinho Tá só nós Antes de começar a olhar esse vídeo, inscreve aqui no canal que isso é importante Pra você receber as notificações de quando eu faço vídeo novo, tá? É mamãe de morro de pijão de gás Domingo sem muitas elaborações Tá no final essa minha base, é a NW15 Studio Fix Como tá calor aqui, pra ninguém ver que pareça, então eu tô com o arzão ligado, condicionado Eu vou botar em toda a pele normal, vocês já sabem disso, tô um careco Fazer a minha pele primeira Gente, normalmente eu faria, vocês sabem, o marronzinho Eu vou fazer uma maquiagem, usar um pouquinho de outras cores Pra ela ficar um pouquinho mais diferente, né? Porque no meu dia de semana eu já uso bastante marrom Então pro domingo a gente vai fazer um pouquinho mais especial Também eu vou botar uns cílios postiços Porque... Ai, eu me gosto tanto de cílios postiços, gente E às vezes a gente quer dar uma graça, né? Aquela maquiagenzinha mais elaboradinha Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer aqui A gente vai sair pra almoçar, eu tenho que fazer minha unha, algum shopping Alguma coisa que esteja aberta, sabe? Nem vou botar corretivo Isso aqui parece que é olheiro, mas é uma papuça A papuça Tanto não é olheiro, quando eu faço assim, ó Pode ver que some, entendeu? Sinal que não é a cor que é o problema É o enxadinho aqui Que onde eu come coisa que não devia E dormir muito Hoje a gente terminou de ver 13 Reasons Why Eu e o Michael A gente olhou todos Tô bem mexida assim com essa série Bem mexida, eu acho que todo mundo, né? É muito importante falar disso Falar de bullying Falar o quanto bullying pode doer profundamente Nas pessoas que sofrem Nas pessoas que não estão preparadas pra sofrer, entendeu? Ó, esse é o Light 45 da Kate Von D Com um bullyingzinho ou outro Todo mundo sofre Impossível passar a vida inteira sem ouvir alguma piadinha das crianças Eu mesmo, nossa Eu já ouvi várias Mas não era uma criança especialmente sofredora de bullying, sabe? E aí eu acho que é aí que mora o perigo E tem gente que sofre muito de bullying Tem gente que pega uma criança pra cristo e, nossa Aí acaba, sabe, com a vida da pessoa Então tem que cuidar muito, assim Se tu tá sofrendo Se tem uma pessoa que tá sofrendo sobre isso Tá sofrendo muito Tem que falar com alguém Seus pais Com alguém importante Não é possível a gente sofrer calado desse tipo de coisa, sabe? É muito sério É um assunto super sério Bioderma Pra limpar minhas sobrancelhas Que sujaram todas com a base e o pó Olha, provavelmente eu não vou postar esse vídeo no domingo Eu vou começar com essa paleta aqui que é da Anastasia Modern Renaissance E vou usar primeiro essa sombra aqui, ó Eu tenho gostado de botar ela antes da minha salazar Ela faz um fundinho bacana, ó E aí a salazar fica com mais cara de esfumada ainda Tô tentando dar uma acelerada nesse processo todo, ó Óbvio que como a gente vai editar esse vídeo Ele vai sair menor Só que nesse momento a gente já fez a pele toda, né? Só faltou blush, os iluminadores E a gente está em 6 minutos e 30 Pra vocês terem ideia como dá pra fazer rapidinho Principalmente se o pai, a mãe, o marido, o namorado Você tá lá gritando Vamos! Agora eu vou pegar minha salazar Todos meus produtos, inclusive essa sombra Vocês encontram em alicissalazarloja.com.br Eu achei muito Inclusive eu quero lançar uma sombra marrom um pouco mais clarinha Pra gente poder fazer esse degradê com a salazar E essa mais clarinha, sabe? Acho que combina muito bem Fica muito legal esse fundinho das duas sombras juntas Agora pra dar um ar da graça Eu vou vir um... Deixa eu ver qual das duas Essa aqui, ó Essa aqui, tá? É a Venetian Red Vou vir vindo com ela Vou dar uma roseada, avermelhada nisso aqui Tudo com o mesmo pincel Mesma sombra Tudo só a base do esfumamento Olha, eu tô pegando e dando umas esfumadas aqui já Também pra pegar um pouquinho mais desse tom Agora eu vou pegar um pouco dessa meio rosada aqui Esse é o próprio pincel que veio aqui dentro, tá? É bom, fresco E vou tacar aqui Pra gente poder fazer esse degradêzinho entre as duas E aqui esfumemos Rica ruga desses óleos Pelo amor de Deus Aí ela só vai envelhecendo e ficando assim Vou voltar pra minha salazar Carcar um pouco mais dela aqui Agora eu vou pegar uma clarinha dessas ó Pode ser essa aqui mesmo E vou tacar logo abaixo da minha sobrancelha Pra ganhar um pouco mais de espaço aqui E esfuma entre as duas Ó, que bonitinho essa sombra Uma sombra rápida de fazer Boa Já vão tacar ele aqui O rímel Precisando comprar esse rímel Vou botar um pouquinho desse Voluminous E a gente já vai colar os cílios Pra ir pros próximos acabamentos aqui Eu gosto de fazer assim ó Que daí fica, sabe? Ele vai pegando um formatinho ainda melhor do olho Tô em dúvida o que eu faço embaixo Assim, se eu deixo uma maquiagem mais delicada Ou se eu carco coisa aqui embaixo Um carco cá pra deixar o olho um pouco mais expressivo Mas tu já sabe que se tu Pra um dominguinho, pra uma voltinha mais simples Se for mais discreta, não usa, né? Tá? Deixa o teu olho sem isso Então esse aqui é o meu lápis Também encontrem ali SalazarLogia.com.br Eu vou passar o lápis por dentro E um pouco por fora Já vou dar uma esfumadinha nele Fica bem mais expressivo, né? Agora uma coisa que eu tenho amado fazer Que é muito importante, a meu ver Pegar tipo um painter ali Um fixador de sombra Tá? Calha aqui Meio em cima do lápis E até indo um pouquinho mais pra baixo Pegar esse aqui da Macrylan Pincel de precisão E aqui, ó Peguei e ainda continuo E ainda dou um acabamento aqui pra cima Nas minhas rugas E daí fica esse cantinho aqui Isso tudo, né, gente? Vai depender da ousadia de vocês Eu sei que tem gente que até vai pra casamento Que eu sou maquiagem aqui, né? Chego aqui Ó Comecei que não tem ruga Mas é fácil de mostrar Beleza Agora vou colar aqueles cílios que estavam ali Esperando, hein? Nossa, olha A diferença que dá Uma coisa que não dá pra abrir mão Quando tu quer ficar mais bonitinha E eu como eu tenho Alguns outros videozinhos Pra gravar hoje, né? Eu quero ficar mais bonitinha Eu já vou fazer assim Olha, pega, bota e deixa Dá uma seguradinha Um troço Pegar o lugar certo Bom Bom Minha suprancel Andam meio prejudicadinha Aqui, ó Aqui eu pegar, ó Gente, esse esmalte que eu tô também Olha Vê se tem algo mais chique Que esse esmalte aqui, gente Ele é meu também É o Nude Atitude E isso tá lá também na AlissaLazarLodge.com.br Tem vários outros esmaltes Maravilhosos também Esse aqui Pra mim é o esmalte mais lindo Eu sou muito fã de esmalte nude, né? E eu pra mim não tenho cor mais Fina Acho que eu vou casar com esse aqui Ó, eu vou usar esse Precisely My Brown Da Amnon Da Benefit Pô, um pouquinho que eu não posso falar agora Pera aí Pra dar uma ajeitadinha aqui Na minha sobrancelha Aqui em cima Porque essa partinha Ela não tá muito boa Esse aqui é a cor 6 Porque tem várias Então, tem umas pra sobrancelha mais loirinha Bem bom também Esse aqui eu acho muito Muito universal Gosto muito Dá pra muitas pessoas Ó, vocês reparem Quando eu vou arrumando a sobrancelha Eu vou sempre penteando Porque isso já esfuma, né? Beleza, aí já tampouro No fim Vamos de Olha que é muito importante Certo que na minha vida Você é a pessoa que eu precisava fazer plástico Não é só A puça Que capeta Coisa mais chata isso aqui Agora Eu vou passar Um pouquinho do rímel A prova d'água Da Mary Kay Esse aqui tá muito seco já Eu já tô com o novo Eu vou botar um pouquinho de novo aqui Porque se eu botar esse novo Ele vai me borrar todo aqui embaixo Tá? Então a gente fazendo assim, ó Ele faz uma pintura Mas com mais calma Ó Aproveitava tá um pouquinho de nada aqui Só pra não dizer Que não falei de flores Vamos para Finalizações de pele aqui Então O blush contorno Que eu vou botar esse aqui Que é o bronze opaco Da Vult Maravilhoso isso aqui, gente, tá? Vocês lembram que eu gostava do Soleil, hein? E agora esse aqui veio melhor Veio melhor porque veio opaco Então a gente consegue, ó Dar a profundidade Ficar com as bochechas Uma magra Tá um pouquinho aqui também Vamos tacar em blushzinho rosa Que só pra não dizer Que não falei de flores Esse aqui é o Pink Swole Da MAC Só porque eu tô agora Protestando de mim mesmo Tô fazendo um protesto De mim mesmo Não gosto de blush rosa Vamos botar aqui Fazer um pop Ou um protesto Dar uma vidinha aqui Uma corzinha aqui Uma bochechinha aí De Hannah Baker Hannah Baker Ele é o mais lindo do colégio Tô sofrendo bullying Ela usava um rosadinho aqui Muito importante E não menos importante Iluminador Vou usar esse aqui É o Glow Kit da Anastácia Fazer com o dedo mesmo O dedo fica mais forte Em nome do Kardashian Gringolashan Ó A gringolete pegando aqui, ó A gente pega depois Ó, ainda toca um pouco mais Gente, pincel da Sigma Ganhei lá da Brasil Center Muito obrigada Brasil Center Lá de Orlando Me mandou esses pincéis Sou fã de vocês Me ajudaram o Michael Com o meu pedido de casamento Sem eu saber de nada Gente, é muito gente fina Sempre que eu vou lá Na Orlando eu tenho que passar Nessa loja Porque tem muita coisa Que a gente está de olho Sempre aqui no Brasil Ó Dá um pouquinho mais de pó aqui Beleza, agora vamos no batom Vamos De orquídea Esse aqui é o Nice and Space Da MAC Esse aqui é o orquídea da minha linha Tu também encontra Lá em alissalazarloja.com.br Sabe o que eu ainda vou botar aqui? Um creme de nude aqui no meio Pra dar um glowzinho desse batom Creme de nude, tá? Temos! Acho que o Michael vai se assustar Tô pronta Aí tu vai Hummm É um churrasquinho agora Domingo Ah, então é isso, gente Uma coisinha nada Assim, pra sair de casa Mas eu adorei ficar com você Mais esse tempinho Eu, no caso eu Vou sair pra comer churrasco Só maquiar Mas tu faz o que tu bem entender Com ela Porque eu tô fazendo ela Pra ti, meu amor Pra ti Pra onde tu bem entender Tá? É isso Espero que vocês tenham gostado Espero mais uma vez Inscreva aqui no canal Pra receber notificações De quando eu faço vídeo novo Gostei nesse vídeo, por favor Aqui tem outros vídeos do canal Que tem certeza que você vai gostar Um beijo e Até o próximo Tchau